Fala pessoal da ESA, tudo bem? Professor Geangrafia em mais uma aula pra ESA. Vai ser o maior canal de ESA aqui no YouTube e preciso então, sabe do que? Do seu like, da sua inscrição pra gente, ó, aumentar aí o nosso alcance e ajudar mais guerreiros e guerreiras a conquistar o seu sonho só com o apoio de vocês aqui no gabaritagelmilitar.com.br Bora lá! Uma questão da geografia física, cara. E isso é o diferencial dentro da prova da ESA porque são as questões mais difíceis, são as questões onde pega mais aí conceitos que os alunos apresentam mais dificuldade. E quando nós falamos de aquífero, nós falamos disso aqui, ó, de um reservatório de água. Beleza? Tá, onde fica esse reservatório quando nós falamos de aquífero Guarani? Ele está no subsolo atrelado, ó, vai anotando isso daí que é importante, atrelado à rocha. Então você tem uma rocha e essa rocha, ela é toda o quê? Porosa. Porosa. Pensa a bucha, sabe aquelas buchas de tomar banho, a bucha de lavar louça? Ela é porosa, a água penetra sobre os seus poros. Presta atenção nisso aqui, cara. Olha aqui, a água penetra e fica armazenada aqui dentro, ó, em seus poros. Isso é um aquífero. Eu chamo ele de um aquífero livre. Por quê, Jean? Existe outro aquífero que ele não penetra sobre os poros e sim fica armazenado em frestas, que é o aquífero confinado. Aquífero confinado. Então o que que acontece, Jean? Me explica direito isso daí. Vamos lá, cara. Vamos lá que aqui é gabarita geomilitar, ó. Então você tem uma rocha aqui, uma fratura nessa rocha, uma fenda. E aí quando você tem chuva, a água vai e fica armazenada aqui. Ela não penetra dentro dos poros da rocha. Esse aquífero é o confinado. O aquífero Guarani é esse cara aqui, ó. O aquífero livre. Mas você tem áreas, sim, de presença do aquífero confinado. Lembrando você que o aquífero Guarani, ele é transfronteiriço. Cara de ESA cair isso, cara. Cara de ESA, ó. Você encontra o aquífero Guarani no Brasil, na Argentina, marca aí, tá? No Uruguai e no Paraguai. E grande parte desse aquífero está onde, Jean? Me fala, pelo amor de Deus. Sim, cara. Está aqui, ó. No Brasil. E fica no centro-sul do Brasil. Grande parte dentro do território do estado de São Paulo. Lembro você que não é toda a água do aquífero Guarani que é potável, porque ela apresenta diversas profundidades. E quanto mais profundo, mais carregado de minerais. A temperatura também é mais alta da água, impossibilitando o consumo. E você tem áreas também que esse aquífero está bem próximo da superfície. Com isso, pode contaminar a água do aquífero, principalmente práticas agrícolas que utilizam agrotóxico. Cara, fiz uma revisão de aquífero show. Mas a pergunta da ESA é, ó. O aquífero Guarani constitui-se num grande reservatório subterrâneo de água. E distribui-se por oito estados brasileiros. Dentre eles, qual você tem aquífero? Qual ele vai passar dentro do território? Você viu que a ESA foi esperta, não colocou o estado de São Paulo aqui. Que ia ser fácil, isso ia matar a questão muito fácil. Então, ó. A, Rio de Janeiro. B, Bahia. D, Amazonas. Não, né, gente? Pelo amor. E para esse aqui, você tem um aquífero, tá? É o halter do chão. Halter do chão. E a resposta certa, gente, é onde você tem a maior parte do aquífero comparado a esses estados. Minas Gerais. Beleza, galera? Curtiram esses bizus? Então, ó. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Tamo junto pra cima deles. Ó. É gabarita geomilitar. Abraços. Abraços.